Obrigado. 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 Sim, sim, sim. O que você diz o que é de errado? 3 e 4. 3, 3 centímetros? Ou 3 metros? 3 metros. Mas assim. Mas estamos aqui, mas ele falou 3 só, mas falamos. Porque ele deu a quantidade só para outro. Não deu a quantidade de quantidade. E depois, a quantidade de quantidade de quantidade. Eu não consegui ver a quantidade de quantidade. Ele falou 3. 3. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 5. E aí? Então, para que eu tenha conhecimento a quantidade, eu preciso conhecer a quantidade e a quantidade, a quantidade de quantidade. E os dois. Então, tem uma quantidade. O peso. O peso. A questão é a questão. Eu acho que é a questão. Não tenho ideia disso mas não tem muita coisa? Não tem muita coisa porque não tem muita coisa. Pra aprender toda conta, precisar entender o valor do padrão? Sim, como ela faz o tamanho? Ou do que o valor do padrão. Assim, você vai chegar agora, o valor do padrão? Você vai dizer que o valor do padrão é por exemplo, de 500 kg. Então aqui 500 é o número de cílhos, e o número de cílhos é o número de cílhos. Bem, como o que é? Então, como o número de cílhos, como o tempo, como o tamanho, como o tamanho, como o tamanho, como o tamanho, como o espaço, o quanto mais o nível de cílhos. O tamanho de cílhos, e o 500 superf Ooh. são câmeias. Químias. A químia é o que eu tenho que entender a causa, eu preciso saber o nível da qualidade. Como o que? Como o tempo, a torre, a margem e a coragem, 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 tudo isso, tudo isso é que? Fimias. Então, para a questão da equidade, eu falo que é a equidade que tem a equidade de uma equidade que tem a equidade de uma equidade de uma equidade de um, O número 2, o que é o aticado, 3, o número 4, o número 4, o número 4. O número 4, 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 o número 4 A gente vai conseguir um impacto. É uma coisa que você pode fazer. Não pode ser mais 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 do que você pode fazer. Porém, o que a força está sendo descanso? Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Por exemplo, se eu for o resto da minha cabeça, eu vou fazer o resto da minha cabeça. Então, se eu for o resto da minha cabeça, eu vou encontrar o resto da minha cabeça. É verdade? Ou não? Então, se eu for o resto da minha cabeça, eu vou encontrar o resto da minha cabeça. Por exemplo, a velocidade, a velocidade, a velocidade de avacão por hora vou dar de 30 Km por hora, então cada uma linha não se torna vai a catedral ou a catedral. Então, essa velocidade é uma catedral. A posição de ertral no arquer vem da estação, deve ter que tudo isso depois da catedral e a catedral. Então, segundo a catedral, a catedral nós, Então, como aqui a catedral deste tipo. vamos dar aqui uma coisa. Vamos dizer, como a força dos primeiros, como a força, como a força, a espaço, a espaço, a espaço, a espaço, . . . . . . . . como o que é a forma de desigualdade? E a forma de desigualdade. E a forma de desigualdade. Essas todas as condições de desigualdade? As condições de desigualdade. Bem, por exemplo, nós vamos falar sobre a área da área para que eu vou trazer para você bastante para você. Qualquer coisa que vai ser com uma coisa, é que você pode fazer uma condição de desigualdade. Não tem uma condição de desigualdade. O que é o que é o que é? O que é como o que é? A água, por isso que é uma coisa que eu comprei. Se você comprei, por exemplo, uma pedaça e colocou em água. E o que vai acontecer é o que você procurar? Você procurar um búnho na água para o qual você colocou a água. Você procurar essa água através do que você colocou. Ou o que você colocou na água. Ou a água vai se arrastar na água do que você colocou na água. Então, isso é uma dada. Claro. É claro que tem uma avalha. Médiação do que ... Tem alguma coisa que você colocou em água? Tem alguma coisa que você colocou em água? Tem alguma coisa? É que uma quantidade média quente? Não, é quente Ah, não há. Porque a quantidade média quente, Quente poderia dizer que a quantidade de choro Não tem uma quantidade de choro. Exato, ou não? O oze? Quente quente. Quente 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 que seja A quantidade de choro A quantidade de choro Vai ter uma quantidade certa Não tem nada de fazer com você. Está no sentido? Ou tem mais problema? Ok. Vamos só chamar de letra, aqui para nos mostrar que a quantidade de quantidade feita, precisa saber o valor da quantidade, no valor da quantidade, 점 monto do trabalho, e o trabalho isso é a palavra sobre nossos alunos. Como nós trabalhamos, se quer colocar uns perguntas sobre o tipo de que? O que é que é que é? Como o dia, o tempo. O tempo. O tempo. Tipo. Como o tempo. Como quando vamos pegar esse novo, pode colocar o tempo. Como se vê? Muito bem, bom. Ok. O que é o problema que a gente entrare em um momento. Mas eu vou te dar uma pergunta como esse, eu vou achar que algumas pessoas vão achar um erro muito bom. Não, eu vou achar um erro. Eu vou achar um erro aqui. E aqui eu vou achar um erro. E aqui eu vou achar um erro. Essa é a resposta. Será que essa é a resposta? Ou é o errado? Não. Não. Eis o que você quer dizer? Se você quer dizer, é o que é o que é? Não! Ou o que é isso? Se você quer dizer que o que é o que é? Deus me dizer. Eu não quero um 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 um. Não vou falar um um um. O que é? O que é? Eu vou falar para você, quem é um 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 um. Então o que você quer dizer, muitas pessoas vão achar um 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 um. Não pedi aquilo para você. Então, eu vou pagar essa fonte. Porque essa fonte de pessoas que tem algumas pessoas que estão nus. Quando ele chegou, e escreveu uma parte de uma série de ciasis, eu não pedi uma série de ciasis. Eu vou falar sobre isso, se a região é uma série de ciasis ou uma série de ciasis. Então, a resposta seria do seguinte. A série de ciasis ou uma série de ciasis? A série de ciasis. Dizem-se a série de ciasis. Ciasis. Para fazer instalação, edificação, alheplicar, passar, e interessante. Essa é uma pergunta? Roda funciona certa, não é quem liga outra vez, eu acho que o Back to Alabama tem cuidado com muita cordの welcome! Então, eu acho que é uma pessoa que escreveu uma equipe de uma equipe que eu quero dizer, mas não é essa a resposta que eu quero dizer. Então, eu vou olhar para a resposta zero, porque eu vou colocar a resposta zero, porque eu vou colocar a resposta zero, não é a resposta que eu quero dizer. Então, eu vou olhar para a resposta para a resposta. Legal? Ok. É possível uma resposta a sua equipe de uma equipe? Sim. Ou vai vir aqui em seguida, por exemplo, para que, por exemplo, para a qual necessário sobre a equipe, para a qual necessário sobre a equipe que tem a equipe de uma equipe que ofereça. Então, eu vou dizer para quenozista seja uma equipe que não existe. É preciso, por exemplo, para que essa equipe de uma equipe de uma equipe de uma equipe de uma equipe que tem uma equipe de uma equipe? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? Depois disso vamos falar de uma outra coisa que é chamada de جمع المتجهات باستخدام طريقة الرسم البياني Vamos começar aqui vamos aprender uma coisa que é chamada se eu quero agmá metjahy e eu vou agmá-los a gente e eu vou agmá-los a gente 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 e isso é muito grande. E aí, o que está fazendo a gente com a gente com a gente e a gente com a gente com a gente e a gente e a gente E e isso é o outro B. Então quando eu vou dizer, se você tem a fazer o seguinte, se você tem um pessoal ali, você tem um pessoal chamado A e outro nome B, eu vou dizer para você usar o pessoal do livro B. Estou muito bem? Dê o seguinte... O que é a resposta? 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 Arquando essa resposta, vamos apresentar uma receita na descrição do fim do fim do fim da última volta e aí na final. E você traveling ver se tese a A mais B. Ok? É isso aí, acho que não é o problema. Mas eu acho que não existe muito coisinha já que tem que ser a questão dessa pessoa. Bom, colávam trabalho mesmo, tenho uma missão. A e B só é a mesma como esse mesmo, certo? Sim. E aí? Que é o próximo do 심ato? não toco aí fulfilled, mas o que está acontecendo? Ele é o que você faz, não for você fazer e adeus de abaixo. Ou falando que dois vezes trêsially... O cara é deification? 이런 coisa. O cara é verdade? o cara é de kleinidade e aboutуется em tons de prédio? em 494, Stephanie e course. Err tá! Sei que eu quero... Porque eu quero as adsor Snape. Eu quero asetenhas de todas essas questões! 2 vezes 3 vezes 5. Gente? Então a 5 é o que acontece na minha vida. O que acontece na minha vida é o 5. Então a C é o que acontece na minha vida é o que acontece na minha vida. A C é o que acontece na minha vida é o que acontece na minha vida. Você está? O que acontece? Então, eu vou fazer o curso de hoje. Só para que eu vou fazer o seu trabalho. Eu vou fazer o curso de hoje, eu vou fazer o curso de hoje. Obrigado.